Boa noite William, boa noite a todos ligados no Jornal da Globo. O avião chegou ao aeroporto de Pongonhas, em São Paulo, por volta de meia noite e 20 minutos. Esse avião veio equipado com uma unidade de tratamento intensivo e saiu da Colômbia por volta de 4h30 da tarde do horário de Brasília. Parou em Manaus a 7h30, ficou por lá durante uma hora para fazer um procedimento de reabastecimento e então partiu para São Paulo. Daqui o goleiro Pongon será levado de ambulância para o Hospital Albert Einstein, onde vai fazer mais uma cirurgia, uma cirurgia na coluna cervical para tratar uma fratura, mais especificamente na vértebra C2. Essa é uma cirurgia muito delicada e o Hospital Albert Einstein foi escolhido por ter aparelhos que permitem que essa cirurgia seja feita da forma menos invasiva possível e sem deixar sequelas motoras para o paciente. Lembrando que o fogo já teve parte da perna direita amputada logo após o acidente. Ele veio para São Paulo acompanhado da Nônia Badeira e também do médico ortopedista da Chapecoense, que irá fazer a cirurgia no Hospital Albert Einstein. Rui, obrigado. Médicos esgotados, médicos emocionados. Ainda não estou enviado, mas hoje quando veio no São Paulo foi uma emoção, foi o começo da vitória. Depois do goleiro Jackson Fombo, nessa terça-feira será a vez do lateral Mato Buschel e do radialista Rafael Reis e o voltarem ao Brasil. Os dois passaram bem pelos últimos exames e estão liberados para a transferência. Eles serão embarcados no jato de ambulância da Força Aérea Brasileira e vai fazer uma escala em Manaus. Deverá pousar em Chapecó por volta das 9 horas da noite, horário de Brasil. O zagueiro Neto continua se recuperando bem e deve voltar ao Brasil até o final desta semana. Hoje, em algum acordo com a família, os médicos brasileiros contaram ao jogador que ele ainda não sabia. Todos os detalhes da tragédia. Devido à preocupação que nós tínhamos na piora emocional dele e, consequentemente, na piora do quadro clínico, nós evitamos de falar. Hoje foi falado junto com a psicóloga. O médico disse ainda que Neto contou que, dias antes da tragédia, sonhou que o avião do time tinha caído a caminho da coluna. Foi por onde nós começamos. Eu falei para ele que não era um sonho. É, ficou muito no sonho. Então, a todo momento é que falava desse sonho, desse sonho, que não era um sonho, que era uma pressagem de Deus para ele. Realmente é muito chocante o que aconteceu. Bom, é isso aí. Sobre a Chapecó, informações que você acaba de ver agora, o Jornal da Globo, com transmissão aqui pela ATV do Povo. Uma ótima noite para você. Obrigado pela audiência. Deixe seu like, inscrição. Obrigado pela audiência.